Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma rápida análise desse headset aqui da DAS, o Diamond 7.1. Primeiro vamos falar da caixa que ele veio, essa caixinha aqui bem grande até, tem algumas informações aqui do lado, isolamento de ruídos, defeitos, 7.1 canais, aqui atrás tem mais algumas informações, ele tem alto-falantes de 40mm, impedância, sensibilidade, enfim, várias especificações, tanto dos alto-falantes quanto do microfone. Voltando aqui para o headset, vamos falar um pouquinho da construção dele, me parece uma construção bem firme, digamos assim, segura, não vai quebrar a qualquer momento. Aqui em cima ele tem duas hastes em metal, encapadas por esse tubo aqui de plástico, e aqui a parte que realmente apoia a sua cabeça. Não é das mais macias, mas eu não senti muita dificuldade em usar, não ficou desconfortável. Ele tem até um ajuste automático aqui, você coloca ele na cabeça, ele se ajusta, não precisa ficar abrindo e fechando nenhuma haste do headset. Os alto-falantes aqui, essa parte é feita em plástico fosco, não sei se está dando para ver, já acumulou umas gorduras aqui. O microfone é maleável, ele não é retrátil, ele sempre vai ficar aqui. E os pads são bem confortáveis, são bem macios, você consegue passar longos períodos de tempo com ele, sem se preocupar com desconforto em relação a isso. Ele tem até uma abertura bem considerável, mesmo se você tem uma cabeça um pouco avantajada, como a minha, vai conseguir usar ele tranquilo. O fio dele é trançado, não é muito maleável, mas também não é muito rígido. Headset, como não vai ficar muito em movimento, não tem problema. É até bom que protege os fios. E aqui tem um controlinho de volume, um potenciômetro de volume aqui do lado. Aqui é o botão que você liga e desliga o microfone, e o botão que você liga e desliga as luzes, que eu vou mostrar para vocês, que tem luzes aqui nessa parte verde. O USB dele é padrão, não é banhado a ouro, mas isso não interessa porque a conexão é feita na parte interna, e o conector em si não é muito grande, não dificulta a conexão de outros USBs em volta dele. Essa aqui é a luzinha de LED, que eu falei para vocês que acende, e tem o interruptorzinho aqui no controle, você apaga. Vou colocar na cabeça agora para vocês verem como que fica. Eu tenho uma cabeça bem grande, mesmo assim o headset ficou confortável, não apertou, que é uma coisa boa, que eu odeio fones que tem aquele clamping, que é aquela força muito grande. Isso para você usar durante várias horas é um incômodo, é horrível. Os pads são bem confortáveis, eles abafam bem o som, você não consegue ouvir quase nada. Claro, uma coisa ou outra você consegue, mas quando começa o som do jogo, você não ouve mais nada. Isso é um ponto muito positivo. Por outro lado, esse tipo de material, ele não deixa a pele respirar. Então, se você está num dia um pouco quente, você vai começar a suar e isso vai incomodar. Isso é uma coisa que eu não gostei. Esse microfone também tem um LED indicador de que ele está funcionando ou não. Acendi, ele fica essa luzinha. Ao meu ver, essa luzinha aqui é desnecessária. Quem usa óculos, ele dá um reflexo na lente, e isso acaba incomodando. Você consegue não vê-lo se você deixar ele bem para baixo. Pode ser que atrapalhe um pouquinho na hora do microfone captar sua voz. Então, vamos fazer um teste com ele agora. Agora eu estou captando minha voz através do microfone do headset. Essa é a qualidade dele no volume máximo que ele consegue captar. Eu estou aqui gravando com audacity. Acredito que o som dele seja um pouco grave demais, um pouco abafado, digamos assim. Para você gravar um vídeo, uma gameplay ou fazer uma live, eu não recomendaria. Porém, apenas para comunicação, você vai conversar com seus amigos no Discord, ou fazer uma videochamada em outro aplicativo, sem nenhum problema. Todo mundo vai conseguir ouvir direitinho o que você estiver falando. Somente mesmo em situações que você precise de um microfone de qualidade, eu não recomendaria ele. Bom, eu estou com o software desse headset aqui aberto. É meio difícil você encontrar ele. Eu tive que baixar no site da Maxprint. A DAIS seria um setor com produtos voltados mais para gamers, da marca Maxprint. É uma marca brasileira. Para baixar o software, você não acha no site da DAIS, mas você acha no site da Maxprint. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. Vou mexer um pouquinho aqui nas opções do microfone. Aqui tem o controle de volume, a frequência da amostragem. Tem alguns mimos que, acredite em mim, você não vai usar. Vamos ver, ó. Vou ativar o eco. Vou aumentar aqui na metade. Não sei o que vocês estão ouvindo, mas enfim. Vou deixar no máximo. Vou deixar aqui na metade para o mínimo. E agora, no mínimo. Bom, é uma coisa que eu nunca usei. E tem a voz mágica. Agora, uma voz de monstro. Não sei se a minha voz está mesmo de monstro. Vou colocar no cartoon. Uma voz de cartoon. É uma brincadeirinhazinha assim, mas é mais um extra que você não vai usar. Acredito eu. Voz masculina. Essa é a minha voz masculina. Não sei o que vocês estavam ouvindo antes. E a minha voz feminina. Essa é a minha voz feminina. Deve ter ficado horrível. Mas enfim, são opções aí que você tem no software. Vou desativar. E aqui tem para habilitar um boost do microfone. Só para terminar de mostrar para vocês o software desse headset, tem os speakers. Você tem um controle de volume. Você consegue regular o da esquerda da direita ou o principal. Frequência da amostragem, assim como o microfone. Equalizador. Isso aqui é uma opção que eu gostei bastante. Porque o som dele é bem grave. Então você consegue ajustar aqui do seu jeito. Caso você queira diminuir esses graves. Aumentar um pouquinho os agudos e os médios. Efeitos de ambiente. Aquele negócio de simular uma sala. Simular um banheiro. Enfim. Coisas que você também não vai utilizar. Esse headset é 7.1 virtual. Isso quer dizer que ele não tem 7 caixinhas de som no headset para ser um headset real. Então ele faz essa simulação dessas 7 caixinhas através do software. Que é esse aqui. É só você ativar ele. E você vai conseguir ter esse discernimento de onde está vindo o som. Isso em jogos é muito bom para você ouvir onde está o seu inimigo. Os passos do seu inimigo. De onde vem um tiro também, por exemplo. Tem essas outras duas opções aqui. Uns ajustes mais finos. E esse... Não sei como se fala isso. Zia Surround Max. Shear Surround Max. Enfim. É uma opção também de 7.1. Eu deixo ativado porque dá uma diferença legal. Para melhor. Bom, vamos falar um pouquinho da qualidade sonora dele. Na minha opinião, ele tem sons bem graves. Isso é bom para você curtir um conteúdo multimídia. Um filme, vídeos, músicas. Para isso, ele tem uma qualidade excelente. E eu gostei bastante para esse tipo de conteúdo. Porém, para jogos, eu prefiro um som um pouco mais flat. Sem que o grave, ou médio, ou agudo atrapalhe. Passe por cima uns dos outros. Eu que uso o HyperX Cloud Stinger, ele tem um som bem flat, bem limpo, digamos assim. Sem graves, nem médios, nem agudos, que se sobressai dos outros. Então, eu senti essa diferença. Para jogos, eu ainda preferi o Cloud Stinger. Em relação ao 7.1, que tem a intenção de simular sete caixinhas de som, ele faz um bom trabalho. Você consegue ouvir onde que os seus inimigos estão, de onde vem os tiros, de onde vem o som, propriamente dito. Porém, eu acho que se os graves não fossem tão marcantes, acredito que esse palco sonoro seria bem melhor. Claro, caso você esteja jogando jogos que não exijam um palco sonoro, esse headset aqui, com certeza, vai te atender muito bem. Agora, vamos falar do preço. Eu paguei R$150,00 nesse headset. Ele estava em promoção. Essas promoções que vêm antes da Black Friday. Porém, o preço original dele chega a quase R$200,00. Então, para você que quer um headset para curtir mais um conteúdo multimídia, como filmes e música, esse headset aqui vai te atender muito bem. Caso você seja um jogador mais exigente, queira um palco sonoro para jogar seu FPS competitivamente, eu já recomendaria outros headsets. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva para mais vídeos. E até a próxima. Fui!